Aqui não falta quase nada Se eu fico carente, eu beijo a garrafa Coloco só as piores pra tocar Músicas horríveis que só eu vou gostar Não preciso de DJ, não preciso de ninguém Se a minha sombra é dançar, acho que eu vou também Arrasta a cama pro lado Não é outro dia chato Hoje ninguém vai cheirar o saco Vai ter festa no meu quarto Talvez eu seja diferente Do entrevista até pro show Aqui dentro da minha mente Recentemente aprendi a celebrar Pequenas coisas que o mundo ignora Não me liga agora não que eu não vou te atender Tô ocupado até amanhã, tô cansado de vocês Arrasta a cama pro lado Não é outro dia chato Hoje ninguém vai cheirar o saco Vai ter festa no meu quarto Se eu tiver fome, tem pão aqui Se eu tiver sono, é só deitar e dormir E quando eu acordar eu vou repetir Vem verá até cair Arrasta a cama pro lado Não é outro dia chato Hoje ninguém vai cheirar o saco Vai ter festa no meu quarto Vai ter festa no meu quarto Vai ter festa no meu quarto Arrasta a cama pro lado